E aí família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o microfone do seu celular dentro do aplicativo Itaú então é uma função e configuração muito simples de você estar configurando dentro do seu dispositivo sem dificuldade alguma você consegue realizar bom, o que você vai fazer? vai vir até as configurações do seu dispositivo após isso você procura aqui dentro pela função de app e dentro de app você vai vir até em ver todos os aplicativos após isso você procura aqui dentro pelo aplicativo Itaú em seguida você vai vir até em permissões e dentro de permissões você procura na função de não permitidos por microfone então você aperta em cima dessa função de microfone vai aparecer permitir que este app acesse o microfone do seu dispositivo então você vai vir até em permitir durante o uso do app porque se você colocar perguntar sempre sempre que for utilizar essa função aqui dentro do aplicativo vai estar aparecendo uma perguntazinha chata então você coloca permitir durante o uso do app e a partir desse momento você pode utilizar o microfone do seu dispositivo normalmente dentro do seu celular por meio do aplicativo Itaú então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se não for inscrito ainda se inscreve aí deixa aqui o seu like para estar contribuindo e até a próxima pessoal tchau